100% os planos de Deus, entendeu? Porque ele me fez feio a vida inteira pra quando eu chegasse no meu auge eu ia ser o homem mais vivo do mundo Ah, pai, o que é isso, irmão? O que é isso, irmão? Nossa, a vida inteira eu cresci 70 no FIFA, tá ligado? Uma cara meio barroca, meio clandestina Hoje 93, 94, tá ligado? Corro bem Marco, entendeu? Bom de cabeça, bom de cruzamento Ah, ele, vida Até fazendo careta, tem um charme, tudo tem um charme Meu Deus Olhar 43, não, olhar 65 mil Tá expondo Ah lá, tá expondo nós, irmão É, parando pra pensar assim Tu olha aqui É tipo um papel de parede Agora se tu tirar um print Nossa, o meu óculos tá muito bonito também Não tinha nem que vender, irmão Tô brincando É, brincos